Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Então de novo, boa tarde barra boa noite para todo mundo aí pessoal. Estava com saudade de vocês. Esse semestre aqui especificamente nós vamos ter diversas disciplinas juntos, né? Então, eu estava vendo aqui no meu planejamento, a gente tem quatro disciplinas juntos aqui, né? Eu estou dando estágio, então a gente se vê lá em estágio. Eu estou dando TCCA, então alguns de vocês eu vou ver em TCC. E eu estou dando máquinas hidráulicas A e máquinas térmicas A também. Então a gente vai se ver aí há pelo menos três dias da semana aí com certeza. Aí pessoal, seguinte, essa disciplina de máquinas hidráulicas aqui, do que ela trata? Ela trata de máquinas que a gente vai usar para converter a energia presente nos fluidos em energia útil. Seja energia cinética, seja energia mecânica, seja energia potencial. A gente vai converter a energia dos fluidos em energia útil, né? Ou a gente pode fazer o contrário. A gente pode converter alguma energia em energia para o fluido. Então você tem dois tipos de máquinas basicamente. Você tem as máquinas que vão extrair a energia do fluido e as máquinas que vão injetar energia no fluido. As que injetam energia no fluido são normalmente bombas. Podem ser turbinas também. E as que retiram energia do fluido. A gente tem diversos tipos de máquinas de fluxo, mas as que a gente vai ver são turbinas. A gente tem turbinas hidrelétricas. Eu planejei uma aula de turbinas eólicas também. Eu quero ver se a gente faz uma aulinha de turbinas eólicas, que é bem legal. Apesar do termo hidráulico remeter a algo que seja um líquido, a gente está trabalhando com máquinas que trabalham sob a ação de fluidos, né? E o ar também é um fluido. Então a gente pode dar uma olhadinha em máquinas eólicas, até porque é um tema bem atual. Mas é só ir lá para o finalzinho. Bom, esse sou eu. Vocês já me conhecem. Talvez não com essa cara tão feliz. e particularmente não tão murchinho assim. Semestre passado estava pouco mais cheio. Mas a gente está trabalhando isso daí para ganhar saúde, né? Então, tenho 34 anos. Sou casado. Sou pai de um menino de 3 anos e meio, agora que se chama Lucas. Sou engenheiro de controle de automação. Mestre de doutor em engenharia mecânica. Estou no pós-doc em conclusão. Tudo isso lá na Unicamp. E atualmente sou com muito orgulho e professor de vocês na PUC Campinas. E também sou consultor particular, né? Consultor individual. Não é individual. Eu sempre esqueço a palavra. Hoje de manhã estava dando aula e também esqueci a palavra. Não é nem particular nem individual. Eu queria dizer. Autônomo. Consultor autônomo em vibrações. Então, se algum de vocês tiver algum problema de vibrações aí em algum lugar e precisar de ajuda ou quiser algum curso, alguma coisa assim, na empresa de vocês aí, podem chamar que eu estou no mercado. Bom, nosso calendário, pessoal. Nosso calendário diz que nós teremos aulas síncronas todas as segundas-feiras. Ah, eu já estou, por enquanto eu estou assumindo que a gente vai, que a gente não vai retornar as aulas até o final do semestre. Eu estou assumindo, tá? Pode ser que retorne, mas eu estou assumindo que não. Então, por isso que eu coloquei aqui, aulas síncronas todas as, errou, é todas as quartas-feiras aqui. Isso que dá copiar a apresentação que você fez no outro dia. Aí. Aulas síncronas todas as quartas-feiras, nesse horário aqui das 16h50, famoso pré-aula. De 24 de fevereiro a, errou de novo. 21 já, né? De 24 de fevereiro a 23 de junho de 2021. Sendo o dia 23 de junho o dia da nossa recuperação para aqueles que ficarem dele. Espero que ninguém fique. E aí a gente tem um feriado só, que é no dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Então, neste dia não teremos aulas síncronas. Mas todas as outras quartas-feiras teremos aulas síncronas. Avaliações. Como que serão as nossas avaliações? Serão duas provas, pessoal. A P1 vai ser no dia 28 de abril de 2021. E a segunda prova vai ser no dia 16 de junho de 2021. Eu resolvi separar em duas provas, porque uma primeira parte da matéria, ela é mais parecida com a disciplina de mecânica dos fluidos, ou aquilo que vocês fizeram que se chama fenômenos de transportes. Na verdade, essa disciplina como um todo, ela é uma aplicação dos conceitos que a gente vê lá em fenômenos de transportes. Só que faz tempo que vocês viram isso. Então, no começo a gente vai retomar muita coisa. A gente sempre vai retomar o conteúdo e aplicar esse conteúdo nas coisas da disciplina. Mas a gente vai ter que retomar. Então, por isso que eu fiz uma prova P1, que é basicamente essa retomada de conceitos e aplicação naquilo que a gente está fazendo. E depois para P2, sim, até tem o meu planejamento aqui. Olha só. Até a P1, o que a gente vai ter? Revisão de fluido estática, revisão de equação de Bernoulli, e tem exercícios aqui, tem aulas de exercícios que eu planejei também. Revisão de perda de carga em condutos fechados de viscosidade. Inclusive, vocês deram uma sorte da nova. Que semestre passado eu dei fenômenos de transporte. Então, isso aqui está fresquinho e bem explicado. Exercícios aqui de perda de carga, introdução ao bombeamento, exercícios de bombeamento. Aqui ainda sem especificar o tipo de bomba. Feriado de giradentes e a P1 está logo depois do feriado de giradentes. Depois a gente vai entrar numa parte de bombas, máquinas hidrelétricas, exercícios, máquinas eólicas e P2. Temos uma notificação aqui em algum lugar. Temos chats. É verdade, você estava lá em fenômenos. Bom, beleza. Deu tudo certo, né, Rodrigo? Estou lembrado. Mas ela é difícil, né, ela não é fácil. Não, ah não, lembro, lembro. Não, mas é isso aí eu consegui acertar. Não, tamo junto, tamo junto. Fica com ciúme não, Gideide. É, assim não dá, né. É, não, o meu tamo junto é geral, não é só pro Rodrigo não. É pra vocês todos. É, nossas avaliações então vão ser dia 28 de abril, 16 de junho e dia 23 de junho, se alguém pegar rec, será neste dia. Beleza. Aqui, ó, uma observação importante. O calendário será planejado, será seguido conforme planejado, independente se as aulas forem ministradas de forma remota ou em campos, tá? Eu, meu grande chute aqui, se eu tivesse que chutar alguma coisa, é que a gente vai remoto até o final. É, porém, é, caso, caso não, né, caso a gente consiga retornar e sei lá o que vai acontecer nessa vida aqui, que eu não sei mais de nada. É, mas se a gente conseguir retornar, então o calendário se mantém, inclusive as avaliações e tudo mais, tá? Bom, é, e aqui tem aquela falinha lá do tempo de isolamento que vocês já conhecem, né, então a gente não tem previsão, mas tem cenário, porque obedece as autoridades. Até, até teve uma questão que a gente discutiu na aula de exercícios, na aula de estágio, na nossa aula de estágio lá, onde vocês perguntaram com relação à postura da Unicamp e tal. Eu quis dar uma explicação meio rápida lá pra vocês, mas aqui agora que a gente tá nesse ambiente só nós aqui, que não tem o professor Marcos falando, dá pra falar mais fácil. lá na Unicamp a coisa é muito complexa, pessoal. É, inclusive, é, eu vi um negócio que eu nunca achei que tu ia ver na minha vida lá, que foi greve de aluno, teve uma época que teve greve de aluno. É, então assim, ali, ali na Unicamp, qualquer movimento que você faça, existe uma resposta política lá dentro, é, de alguns movimentos estudantis que tem lá dentro, né. Então, eu já vi de tudo, eu já vi tomada da reitoria, eu acho que eu devo ter visto, que eu me lembro rápido aqui, pelo menos umas quatro. E que que é tomada da reitoria? O pessoal tá puto com alguma coisa, vai lá, todo mundo acampa na reitoria, toma todo lugar, dorme lá, faz acampamento lá e quem trabalha lá não consegue entrar. É, não sei o quanto isso é surreal pra vocês, mas pra mim que tava lá eu achava extremamente surreal. Mas acontecia. Isso tudo aluno de lá, alunos principalmente dos cursos de ciências sociais, essas coisas aí. E aí, uma vez eu vi também depredação de um caixa eletrônico, porque eles instalaram um caixa eletrônico do Itaú, dentro do campus. E o Itaú é uma empresa privada. Meu, acabaram com o negócio, destruíram, picharam, foi uma coisa ridícula, né. Enfim, tem várias coisas, o pessoal às vezes para tudo, faz greve, é um negócio chato demais. Então, as coisas, eu só tô contextualizando pra vocês pra dizer que as coisas que acontecem na Unicamp, elas são um reflexo do cenário que é que existe na Unicamp. E que não existe na PUC, na PUC é uma outra realidade extremamente diferente. Por exemplo, vocês todos pagam mensalidade e pagam uma mensalidade cara, não tem sentido nenhum o aluno fazer greve. Então, assim, enfim. Por isso que eu falo pra vocês, as coisas que acontecem lá, as decisões que o reitor toma, são o cenário Unicamp. Pra gente, a realidade é outra. E eu honestamente acho que a PUC tem tomado boas decisões, sabe. Eu sei que a PUC é extremamente lenta pra algumas coisas, mas pelo menos ela tá prezando pela prudência. E num cenário, num possível cenário de retorno, como o professor Marcos falou, vão ser respeitadas as individualidades dos alunos, dos professores e dos funcionários. Então, acho que... Acho que é o caminho mesmo, né. É um caminho doloroso, mas é o melhor que tem. Por enquanto, pessoal. Voltando aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter aulas remotas síncronas, né. Então, nos dias e horários combinados estaremos aqui. O uso exclusivo do Teams e do Canvas, né. Então, esse exclusivo aqui eu coloco algumas aspas, porque tem coisas que eu vou jogar lá no YouTube. Mas, sempre que eu jogar algo no YouTube, eu vou jogar o link pra vocês no Canvas. Então, vocês pelo Canvas e pelo Teams, vocês conseguem fazer absolutamente tudo, tá. Mas, vou usar o YouTube como repositório, porque aquela plataforma stream lá, além da qualidade do vídeo e do áudio não ser tão legal. E não dá pra editar, né. Você só grava e sobe. Ainda tem a questão de dar umas zicas lá. Uma hora você pode salvar o negócio, tal hora não pode mais, tal hora só dura 20 dias. Então, a gente vai fazer assim. O calendário e o método de avaliação fixos, já falei isso aqui. A presença vai ser pela nossa chamadinha, pelo Teams no término da aula. E com relação ao tempo de aula, pessoal, vocês me conhecem, né. Então, eu vou tentar colocar a aula num tempo aprazível, né. Talvez aí, pela minha experiência semestre passado, normalmente, aula a aula mesmo. Depois que todo mundo entrou, a gente começou o conteúdo e terminou o conteúdo. Dava mais ou menos uma hora e cinco, uma hora e dez, uma hora, dependendo. Então, eu não vou passar muito disso. De conteúdo, né. Tem aqueles dez, quinze minutos no comecinho. Depois tem a chamada no final, acaba que eu uso o tempo de aula todo. Mais, mais por isso. Mas, porque eu sei que aula, aula assim online, é extremamente difícil. Eu, 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 sou professor, lógico. Mas, mas eu também sou aluno. Eu tô fazendo uns cursos aí. E quando chega nessa parte online, eu, pra mim, honestamente, se tiver mais de vinte minutos de aula remota, eu tô dormindo já. Então, a menos que seja um negócio muito dinâmico, assim. Então, é, por isso que eu tento manter isso aqui curto. Seguindo, na dinâmica de aula, é, pode acontecer aqui de duas formas. É, lógico que eu vou dizer pra vocês que essa primeira aqui, pra essa matéria, vai ser a, a principal, que é a aula síncrona mesmo. Mas, é, se eu conseguir, eu posso gravar alguns vídeos pré-aula curtinhos e mandar pra vocês. E fazer uma aula síncrona de exercícios. É, eu tenho alguns vídeos da disciplina de fenômenos de transporte que eu gravei aula semestre passado. E que tratam de alguns assuntos. Então, eu vou colocar pra vocês lá no, no, no canvas, os links. Mas, eu acho que nem como pré-aula. Eu vou colocar como material extra, pra quem se interessar e quer dar uma olhada. É, é uma visão um pouco mais longa dos assuntos. Porque lá a gente tinha mais tempo. Lá tava em fenômenos de transporte ainda. Então, às vezes eu vou falar uma aula inteira sobre uma equação lá de perda de carga. E aí você pode, pode se interessar por assistir isso. Por ver da onde vem as coisas e tal. Então, eu vou deixar lá como material extra pra vocês. É, as aulas síncronas sempre serão gravadas. Né, então, é como hoje aqui eu tô gravando. Eu vou subir lá no YouTube e eu vou deixar o link lá pra vocês. Então, sempre que vocês quiserem reassistir as aulas. É, o que surpreendentemente acontece muito na véspera de prova. Então, sempre que vocês quiserem reassistir as aulas, eu vou, vai, vão estar lá pra vocês. A presença será contabilizada na aula síncrona. Né, então a gente vai ter a nossa chamadinha aqui, como sempre. E aqui eu coloquei assim ó. Caso haja necessidade por algum motivo específico, os casos serão analisados em particular. Por que que serão analisados em particular? Porque a gente até tem aquela premissa, né, que a gente pode aplicar uma aula. Uma aula não. Aplicar uma atividade no aluno pra convalidar a presença e tudo mais. Mas aí dá um trabalhão isso daí, né. Porque, pô, pra cada aluno você vai ter que gerar uma atividade. E aí o cara faz a atividade. E aí você corrige a atividade. Pode contabilizar a presença. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais objetivo nesse sentido, sabe. Meu objetivo é o seguinte. Se você tiver com mais de 75% de presença, eu acho que a gente não precisa nem mexer nisso. Ah, professor, mas eu vim em todas as aulas e tô com uma falta lá. Não sei o que aconteceu, mas deixa lá que não vai acontecer nada. Agora, se você estourou de falta por algum motivo. Que eu acho difícil, né, porque tá todo mundo já no comecinho aqui. E aí quando as pessoas estouram de falta, normalmente é porque deu alguma zica na matrícula. O cara entrou uma semana depois ou uma semana. Entrou um mês depois da aula, né. Fez transferência e tal. Aí normalmente dá problema. Mas caso contrário, não. Então, se tiver alguma necessidade por algum motivo específico, a gente vê. E aí lá no final a gente tenta corrigir isso daí. Mas por enquanto, vamos deixar como tá. Eu tento não errar, né, mas pode acontecer. Mas se eu errar, com certeza não vai ser um mês de falta que eu vou colocar pra você. Então fique tranquilo. Pesos das avaliações, pessoal. Eu achei sensato 50-50. Eu achei bem sensato. É... Se você tira 10 na P1, o Seijo já tá aprovado. Então o pessoal que gosta de passar na P1 já pode dar aquele super gás. É... E vocês sabem que as minhas provas são passíveis de 10. Dá pra tirar 10. Não é aquelas provas que o cara que tirou nota mais alta tirou 4. Já fiz prova. Fiz muita prova assim. É... Mas enfim. Mas é 50-50 eu acho que tá razoável. Mesmo porque se você olhar aqui no planejamento, a gente tem 7 aulas até a P1. E depois mais 6 aulas até a P2. Então tá bem dividido meio a meio aqui. E... Acho que tá tudo bem. É... A P1 eu tive a delicadeza de colocar depois do feriado aqui. Pra vocês terem um pouquinho mais de tempo pra estudar pra ela. Ahn... Aí ó... Fizemos as provas lá. Tal. Se alguém ficou com nota menor do que 5, você tem direito a fazer a atividade recuperativa. É... E aí a sua nota final vai ser a nota que você tinha. Mais a recuperativa dividido por 2. E aí você será aprovado. É... Se você tiver essa nota final aqui maior ou igual que 5. E a presença maior ou igual que 75%. Aí é... Uma menos. E... Mão no caneco. Ahn... Sobre as avaliações pessoal. Vou manter aquele esqueminha que vocês já conhecem. Então a avaliação será aplicada via Canvas. Iniciando-se no dia e horário da aula de avaliação. E vocês terão 24 horas pra resolver entregar a atividade individualmente. É... Eu vou ficar disponível. No horário da aula para a solução de dúvidas referentes à avaliação. É... Nossa, deu uma... Deu uma viajada rápida aqui. É... Como a gente só... Eu só vou fazer a prova quando chegar lá. Eu não tenho as provas prontas ainda. Então as provas serão diferentes para cada caso. Né? Essa prova aqui que você tem 24 horas pra fazer. Normalmente é uma prova que eu tenho liberdade de pôr uns 3 exercícios. Tranquilo? Essa presencial aqui já tem que ser algo... Tipo assim... Um exercício mais fácil e mais difícil. Não dá pra colocar muito. Tem que ser um negócio que você consiga resolver em uma hora. Então... Tem essas questõezinhas aí. Ahm... Sobre ética pessoal. Vocês também já me conhecem. Eu já conheço vocês. Sei que não teremos muitos problemas. É... Mas... Em reuniões online. Vamos manter o comportamento adequado. Microfone desativado sempre que não estiver usando. Vestir-se adequadamente caso for utilizar a câmera. Não prejudicar os colegas ativando o Moodle ou excluindo os da sala. Mesmo que o recurso esteja disponível. Por favor, tá pessoal? Ficar presente perante o dispositivo. Que seja o computador, celular, tablet, qualquer coisa assim. Mesmo a aula sendo gravada. Então... Se você estiver assistindo a aula. Fique assistindo a aula. Interaja. Acho que você só ganha. É... Inclusive isso daí é parte do desenvolvimento pessoal, sabe? A gente tem... Acho que talvez até cultural o nosso. E fazer as coisas tudo na hora errada, né? Então... Enquanto tá... Enquanto era para estar fazendo a aula. Estar fazendo o trabalho de outra matéria. E depois de noite que era para estar descansando. Estar assistindo a aula que não assistiu na hora. Vamos tentar... Se policiar aí. Para ser um pouquinho mais disciplinado. Que o dia fica mais agradável. Então... E sobre o estudo em geral. É... Como vocês já sabem. Vocês devem ser o protagonista... Os protagonistas do seu conhecimento. Né? Então... É... Principalmente esse método aqui. Que é o método tradicional de aula, né? Com aulas positivas e tal. Que vocês já estão acostumados. Dá a impressão que sou eu que estou construindo o conhecimento na cabeça de vocês. Mas... Não é verdade. Na verdade são vocês. Né? Eu só estou dando uma mãozinha do lado de cá. Então... Sejam protagonistas desse processo aí. Olha só. Acabou já. Perguntas, pessoal? Colocações? Sugestões? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?